A Prefeitura de Teresópolis, por meio das Secretarias de Educação e de Administração, convocou mais 14 candidatos aprovados no segundo processo seletivo, simplificado para a contratação temporária de professores dos anos iniciais, primeiro segmento do ensino fundamental. Com isso, a gestão municipal já chamou 70 professores do processo seletivo para reforçar a rede municipal de ensino. Dos 70 convocados, 18 são para o cadastro de reserva. Esses professores devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação na próxima segunda-feira, dia 26, das 9 às 16 horas, para a retirada do encaminhamento para a realização do exame médico-adminicional e posterior início das atividades. Mais detalhes, é claro, você encontra no nosso site netgiario.com.br.